O MBL, há algum tempo atrás, ele fez um mea culpa por causa da postura que teve no período lá das eleições, que ele contribuiu para a polarização, né? E o MBL sabe trabalhar bastante com essa questão, quase que transformar a política em um entretenimento também, fazer alguns memes, pegar trechos de debate e colocar um turn down for watch no fundo, enfim. Essas coisas que funcionam muito bem para passar rapidamente e as ideias de vocês, mas que também trazem essa polarização, né? Então, teve essa época que vocês fizeram uma espécie de mea culpa, só que eu vejo que hoje vocês meio que voltaram bastante para aquele padrão anterior, só que ao invés de rivalizar com a esquerda principalmente, vocês estão fazendo essa polarização com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, né? Vocês mudaram de ideia sobre aquele discurso do mea culpa? Porque eu lembro até que teve uma espécie de novo MBL, tipo, parecia que vocês queriam fazer algo mais sério e propositivo, menos polarizado e menos... É basicamente o que eu já descrevi anteriormente, né? Esse debate que gera mais polarização. Vocês mudaram de ideia sobre isso? Vocês consideram que é diferente a polarização que vocês têm hoje com o Bolsonaro, com a que vocês tinham naquela época, antes do mea culpa? O que você tem a dizer sobre isso? É, eu acho que o mea culpa foi muito voltado para a polarização superficial, né? Uma polarização que não mostrava muito bem qual era o seu fundamento, né? Qual era a sua razão de ser. Mas não a polarização em si, né? Polos opostos você sempre vai ter. E provocações e memes. É uma coisa que você... É uma coisa que você... É uma coisa que sempre teve na política, sempre vai ter. Mas o que a gente não faz mais é... E o que a gente evita fazer é ser superficial, né? O máximo que a gente consegue, dentro, claro, da limitação da velocidade que você precisa se comunicar na internet no dia de hoje, mas o máximo que a gente pode passar o fundamento da nossa crítica, passar o fundamento da nossa discordância, a gente busca passar. Então, acho que essa é a diferença para 2014, para 2015, que muitas vezes a gente fazia vídeo ou meme que era o deboche pelo deboche sem ter uma crítica de fundo, sem ter um fundamento ideológico, né? Pode ser bem-humorado, pode ter um meme, pode ser mais ácido, pode ser mais incisivo, mas sempre tendo um fundamento ideológico, né? Sempre, se você for se aprofundar naquela questão, sempre saber o porquê daquilo, né? A motivação que levou o fundamento daquela crítica, né? Eu acho que essa é a diferença de lá para cá. Mas não, em nenhum momento, deixar de fazer o enfrentamento, deixar de se posicionar, deixar de ter uma comunicação mais jovem, mais dinâmica, que acho que essa é também a nossa proposta, né? Também é muito diferente da nossa diferença para outros movimentos de direita. Entendi. Eu acho curioso que, na verdade, na minha visão, tu foi um dos que até se manteve mais nessa pegada, um pouco mais séria. Eu senti que o Arthur, eu acho que ele tem andado meio debochado demais ultimamente. O Renan, quando ele vai falar do Felipe Neto, ele faz uma imitação até bem parecida com a do Nando Moura, eu diria. E o Nando, ele já tinha essa pegada, né? Eu acho que, assim, é importante tu ter todo tipo de linguagem, não só dentro da direita, na verdade, no debate político, no geral. Eu acho que é importante tu ter aquele comunicador que ele é mais debochado, mas é importante também tu ter um comunicador que é mais sério, mais técnico, porque tem para todos os gostos, digamos. Eu, particularmente, não sou um grande fã dos apelidinhos, dessa comunicação mais debochada, só que eu entendo que ela tem o seu espaço, ela tem um público para isso, sabe? Inclusive, nos meus vídeos, eu tendo a abordar os assuntos de uma forma um pouco mais séria e várias vezes eu já recebi até essa crítica de pessoas que preferem esse tipo de conteúdo, né? Falando, ah, tu tem que ser mais incisivo na hora de se posicionar contra essa postura da esquerda e tal, que acho que é uma coisa que até vem bastante do Olavo de Carvalho, ironicamente, né? Porque tem uma frase dele que fala sobre isso, sobre a gente precisar se posicionar de forma mais contundente, né? Contra o que é imoral ou algo do gênero. E a minha resposta, geralmente, era que, cara, já tem gente fazendo isso. O Nando Moura já faz isso, ele é muito bom fazendo isso. Não precisa fazer também, né? Então, precisa de todo tipo de comunicação. E eu estava sentindo que o MBL estava ficando com uma comunicação muito próxima com a do Nando Moura, até, em alguns vídeos. Talvez tu tenha sido que menos foi para essa linha. Tipo, não lembro, eu não acho tão comum, pelo menos na minha percepção, te ver dando apelidinho para os outros e, enfim, tendo essa forma de se comunicar. O que tu acha também que... Tu vê que, sei lá, talvez o Renan, o Arthur, eles caminharam mais para essa direção, indo para uma comunicação um pouco mais próxima da do Nando. Uma coisa que eu gostava bastante do Arthur, que, na verdade, não que ele tenha mudado totalmente, mas era que ele ia para o meio das manifestações lá e confrontava a galera. E, mano, ele se mantinha sempre calmo, ele só perguntava. Era sempre um cara super respeitoso o tempo todo. Não que ele, tipo assim, ele foi naquela manifestação lá dos bolsonaristas e a postura dele foi muito parecida. Eu sei que a comunicação dele nas manifestações e nos vídeos que ele faz aleatoriamente é diferente. Mas eu senti que teve, sei lá, talvez o Arthur, o Renan, foram para uma direção mais nessa pegada, assim, um pouco mais ácida, digamos. Tu sentiu isso também de algumas pessoas do MBL, não? Não, eu, pessoalmente, sou mais sobro e mais chato por natureza, né? Porque eu, pessoalmente, sou menos extrovertido do que o Arthur, do que o Renan. Então, acho que tem uma diferença de pessoa nisso. Mas, dentro do contexto da autocrítica, o Arthur é uma pessoa que sempre discordou, né? Da gente ter qualquer autocrítica e de qualquer maneira, né? Sempre a defesa que ele faz é de que, no momento, as armas que a gente tinha era muito desproporcional em relação ao PT, que tinha governo federal, que tinha sindicato, academia, enfim. Toda uma rede de influenciadores e toda uma máquina de poder e que, muitas vezes, a gente tinha que fazer uma comunicação mais apelativa que era, basicamente, um grupo de moleque enfrentando uma máquina gigantesca. Que é verdade, né? É verdade, mas acho que não necessariamente a gente precisava ter todas as publicações terem o tom que tiveram. Mas ele sempre discordou, né? E, por isso, sempre teve uma postura diferente mesmo. Mas o Renan, apesar dos apelidos, eu acho que ele ainda mantém a linha da autocrítica de sempre ter um fundo... Sempre que ele for apertado em algum apelido, em algum deboche, ele tem em mente, muito claro, o fundamento que ele tem pra utilizar pra justificar, né? Aquilo que ele tá dizendo, aquilo que ele tá fazendo, né? Aquela posição. Ele fica mais no meio termo ali, né? Sim. Ele dá uma sacaneada, mas ele também faz aquele discurso mais sóbrio, mais técnico até às vezes. Isso, é isso mesmo. Bom, uma dúvida que eu tenho em relação à participação política, de forma mais geral, assim, o que eu tenho sentido ultimamente é que me parece que é mais fácil ser fiel à sua ideologia e aos seus princípios atuando no legislativo do que no executivo. Não sei se tu tem essa visão também, eu sei que... Com certeza, não tenho dúvida disso. Pois é, e eu vejo que tá tendo um movimento, obviamente, tá tendo um movimento do MBL pra conseguir ocupar cargos executivos importantes, como o Arthur, claramente, tá querendo isso, né? Ele já tentou ir a prefeitura pra São Paulo, agora vai tentar também pra governador, pelo que eu tô entendendo. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque, assim, eu tô tendo esse sentimento de que quando tu faz parte do executivo, muitas coisas que, às vezes, não são necessariamente culpa de quem tá lá à frente do cargo, vão acabar respingando ali porque o cara, no meio da sua articulação, ele vai precisar ceder em alguns pontos, porque o sistema é foda, parceiro, né? Como já diria... É aquela coisa, do tipo assim, querendo ou não, talvez algumas coisas que tu queria fazer, tu sabe que se tu fizer, o pessoal vai começar a te boicotar lá dentro, pode acabar querendo te derrubar, então tu vai precisar assumir papéis que não necessariamente vocês gostariam antes. Certo. E nesse enfrentamento que vocês estão tendo com o Bolsonaro, eu sinto que, às vezes, em alguns momentos, vocês acabam fazendo parte dessa crítica também, de atribuir algumas coisas que, talvez, simplesmente por ele estar diante do poder executivo, ele fica mais limitado. Como vocês almejam alcançar esses cargos se vocês conseguirem? Não tem um perigo aí de acabar caindo numa certa hipocrisia porque vão... Estando diante de um cargo executivo, vocês podem acabar fazendo coisas que hoje vocês criticam, enfim. Como é que tu vê essa situação? Não, eu acho que a nossa crítica ao Bolsonaro é justamente a oposta, né? Ele está ocupando um cargo executivo, mas finge que ainda é deputado, né? O sujeito que é presidente da República pode falar muito menos, né? Ou deveria falar muito menos do que um deputado sob determinados assuntos se quer se posicionar porque ele deixa de ser um representante de um segmento da sociedade para ser representante, inclusive, de quem não votou nele. Então, tem uma diferença fundamental do executivo que você está lá para governar e para falar em nome de todo mundo, não só daqueles que votaram em você. e o Bolsonaro está sempre jogando para a torcida dele, está sempre jogando para o nicho dele e muitas vezes fazendo a afirmação que o presidente da República não precisaria se posicionar, sequer deveria falar, citar aquele tema, mas que ele insiste por ainda querer manter como se fosse, muitas vezes até nenhum deputado falaria o que o Bolsonaro fala, mas ele não ter sentido o peso do cargo, né? Eu acho que essa é uma das principais críticas. Agora, é completamente verdadeiro o que você colocou, você não tem mais tanta liberdade no executivo, porque aí você precisa governar, né? E quando você precisa governar, você precisa compor e você precisa escutar e você muitas vezes vai divergir da... você vai ter que fazer o possível ali, né? E ao mesmo tempo ter que compor vários interesses e vários partidos e várias pessoas que vão ter influência ali sobre o seu mandato e sobre o seu governo. Por isso que eu, pessoalmente, essa é uma das razões pelas quais eu, pessoalmente, né? Não tenho interesse em carga do executivo. Eu gosto de me posicionar, eu gosto de poder falar o que eu quiser e isso é uma coisa mais do legislativo. Eu gosto de representar um segmento da sociedade. Se eu tiver que compor com todos, não é exatamente o que... Essa restrição não é exatamente o que me motivaria em continuar na vida pública. mas eu não acho que as nossas críticas sejam incompatíveis com a realidade do executivo, né? Acho que, pelo contrário, que se... Lá, antes da gente romper completamente, mas em 2019, se ele escutasse mais, né? Quando a gente conversava com ele sobre compor, sobre não ter um discurso de ataque, sobre não promover manifestação de ataque aos outros poderes e etc., se ele fosse mais... Se respeitasse mais a liturgia do cargo, ele conseguiria ter entregue mais reforma, entregue mais privatização e ter essa agenda do que mantendo a postura dele de querer brigar toda hora com todo mundo. E aí... Obrigado.